Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal. E galera, seguinte, nesse vídeo nós iremos fazer uma das missões secundárias que influencia numa missão principal, que é essa missão aqui, Erros Despercebidos. Nós iremos fazer algumas coisas para o nosso querido Sanjar, se eu não me engano o nome dele é isso mesmo, Sanjar Nandi. A gente precisa fazer essa missão, infelizmente, pra ganhar a confiança da IEM. Se não fizermos essa missão secundária, que no caso aqui tá como missão de facção, a gente não consegue avançar na missão principal do jogo. Então, é pra fazer essa missão agora que nós vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa da região pra ver onde que vai ser. Então, tem uma parte no laboratório da LDU e uma parte que parece estar em Ribeiruna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou viajar primeiro pro laboratório, fazer a parte do laboratório, depois viajo pra Ribeiruna e faço a parte de Ribeiruna. Beleza? Beleza, e já estamos aqui perto do laboratório. A questão é a seguinte, eu tenho que lembrar uma coisa. Eu lembro que eu não consegui acessar o laboratório uma vez, porque ele tava com a porta bloqueada e eu precisava de hacking. E eu não tinha. Olha, agora eu consegui entrar. Era essa porta que tava bloqueada, não era? Ou era uma outra aqui, ó, deixa eu ver. Essa porta tava bloqueada. Será que essa daqui sempre esteve aberta e eu nunca investiguei ela? Pode ser, gente, pode ser. Eu posso ter sido lerdo. Beleza. Não, não quero nada. Interessante, tá trancado isso. Eu preciso de uma habilidade de hacking. Extremamente alta. Ou o cartão aqui, né, de coisas da LDU. Deixa eu pegar essas cartuchas de bits. Essa é a gasoa magnética. E... Eu queria encontrar... O... Eu queria ter habilidade pra isso, então, encontrar o acesso, o cartão de acesso ao terminal. Eu tô até dando uma mini olhada aqui, mas eu creio muito pouco que esse cartão vai estar por aqui. Pelo menos nessa área ele não tava, né? Eu tô olhando cada cantinho. Cada pecinha aqui. Pra ter certeza que eu não estou perdendo nada. Opa, opa. Pera. Carabina de plasma. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Tudo bem. Vamos continuar investigando aqui pra cima. Opa. Opa, opa, opa. Ó, ó, ó. Presta atenção, presta atenção. Você vem bem no stealth, ó. Beleza. Não sei se nada... Eu, na verdade, tava querendo arriscar pra ver se tinha algum ataque stealth, mas na hora que eu cheguei perto eu fiquei meio que com receio de ele poder me ver e não ter ataque stealth. Então, preferi não tentar executar nada. Depois eu posso até dar uma olhada em algumas coisas do jogo. Opa, esse capacete é muito bom. Esse capacete é muito bom. Será que é melhor do que o que eu tô? Vamos dar uma olhada no meu capacete. Meu capacete é 26. Nossa, é muito melhor do que o meu. Então, deixa eu ver quem que vai ganhar um upgrade. O Neox tá com capacete 19. A par baixo eu acho que tá com 26. Não, 16. Então, parvati, você acaba de ganhar um upgrade. Você está agora com o capacete 26 e com a armadura de soldado. Na verdade, a armadura de soldado de elite nem é essa, né? Pensava que era essa, mas tudo bem. E tem esse capacete. Opa, você vai ganhar esse capacete 29 e a Nioca vai ganhar o capacete 26. Tudo certo. Então, tem uma maquete de novo especial. Sei lá, vamos pegar. Beleza. Inalador é sempre bom. Adreno também é bom pra nós termos vida, né? Temos estoque de vida. Esse daqui eu acho... Eu não sei se é bom pra vender. Esse lança-chamas aqui é legal. Eu vou dar uma olhada nele porque eu vou comparar com o meu. Se o meu for pior... Nossa, mais outro nas chamas. Eu estou saqueando tudo, literalmente. O nome dos caras é saqueadores, mas quem saqueia sou eu. Entendeu? Essa é a ironia do jogo. Eles que são saqueadores, mas quem saqueia na verdade sou eu. Beleza, vamos abrir aqui. Ok, eu estou no laboratório e tem uma pesquisa ali que eu tenho que pegar. Mas primeiro eu vou pegar os negocinhos aqui. Essa aqui é uma parte mais alta. Se eu não me engano, a parte de hacking estava logo aqui embaixo. Desse lugar onde nós estamos. Porém, eu não tinha olhado. Beleza, consegui abrir. Toma cuidado pra não ter nenhum saqueador na espreita aqui. Nada. Descapacita que pode ser bom pra colocar, sei lá, no vigário ou qualquer pessoa. Eu vou levar ele por enquanto. Porque eu não sei como é que está o equipamento das outras pessoas, né? Eu sei como é que está o da parvache e da nioca agora que são bons, mas... E do resto? Beleza, vamos... Esse terminal deve ser usado apenas por funcionários da LDU com autorização A-237. Se você estiver lendo isso sem uma autorização A-237, informe ao seu superior para rescisão imediata e medidas disciplinares, incluindo, entre outras, multas superiores a 100 mil bits, Detenção em um centro de encarceramento autorizado pela LDU por até 136 meses, seminários obrigatórios de políticas e valores corporativos, cancelamento de privilégios do lounge e ou banheiro da empresa. Meu Deus, os caras... Simplesmente a pessoa está lendo essa tela do terminal e ela pode ser sujeita a isso tudo de penalidade. Vamos dar uma olhada no projeto Loren Y. Para quem não sabe, depois pesquisamos sobre Loren Y é um negócio bem interessante que tem. O projeto Loren Y deve resultar em um potente gás de controle de multidão, essencialmente não letal, para uso contra motins, agitações ou multidões muito numerosas. Reservas ricas em enxofre tornam o monarca um excelente local para testes e experimentos. Os primeiros resultados são promissores, mas ainda é necessária uma pesquisa mais detalhada. A LDU nega qualquer conhecimento e responsabilidade pelo Loren Y. Todos os dados nesse relatório são considerados propriedade intelectual da LDU. Transferir dados para a fita externa. Vamos. Beleza. E eu ainda não falei com Catherine Mayon. E olha, tipo, literalmente, eu perco se eu... Tipo assim, eu perco a oportunidade de falar com ela, talvez. É, mensagens. Deixa eu dar uma olhada. De Sanders. Dona Valdez. É... Apenas para informar que o laboratório está pronto. Descobrimos uma boa reserva de enxofre para perfurar. Então os dados estão vindo, mas o lugar tem um cheiro horrível. A única moradora local com quem tivemos que entrar em contato foi a chefe da Sublight em Ribeiruna. Ela não faz perguntas, mas tenho certeza de que ela está nos destorquindo e estamos fartos de cisto bits vencidos. Sanders, é para ter um cheiro horrível mesmo. Isso já era esperado. E eu não me importo com o que a Sublight está cobrando. Deixe que ela mantenha segredos sobre a presença de vocês aí. Se isso espalhar, vamos passar o resto da vida em seminários corporativos de reeducação. Não quero mais notícias suas até que tenha uma fórmula aproveitável. Depois disso, você e os outros ratos de laboratório podem vir para Bizâncio e viver de costela de vacacau. Não ligo a mínima. Beleza, terceira mensagem. E pense em um nome melhor para o projeto. Algo chamativo e fácil de lembrar, mas que o resto da gerência leve a sério. Talvez Waterloo ou Danger Burn. Estou de saco cheio do meu chefe me perguntando por que eu esqueço de preencher partes dos meus relatórios. Ih, rapaz. Títulos alternativos do projeto. Acesso respeito pelo usuário Powell. É criar credenciais para acessar. Vou usar meu hacking. Se a Valdez quer um título melhor, vamos ver o que acha desses. Ela vai ficar furiosa de descobrir essa lista. E eu não vou livrar sua cara. Esconder isso em algum lugar. Vader na boneca, fogão daco, marcha da maconha, for desse Valdez. Eu quero aumento. Beleza. Os nomes dos projetos são... Os nomes dos projetos são muito bons. Beleza. Tem alguma coisa escondida aqui atrás? Às vezes tem. Não. Nada aqui? Sério que eu entrei nesse planheiro? Para nada. Obrigado, jogo, por me fazer andar à toa. E a outra parte da missão? Vamos aqui rapidinho no mapa. A outra parte da missão que era aqui em Ribeiruna. A gente nem precisa fazer tecnicamente, né? É... Se eu olhar aqui na missão... Não. Eu quero... Eu odeio o jogo. Tá. É... Eu poderia, por exemplo, ó... A Sanjar acredita que a Catherine saberia o local de operação dessa outra corporação? Eu vejo se você consegue descobrir a localização com ela. E depois recuperar. Eu acho que, na verdade, a ordem que eu tinha que fazer era conversar com ela e depois recuperar. Só que aí eu já recuperei. Então, não preciso nem conversar com ela. Então, vamos voltar lá para conversar com o nosso querido Sanjar. Beleza. Beleza, estamos aqui de volta em Angerselar. Galera, nesse meio tempo, eu já tinha voltado para Angerselar, mas o jogo, ele resolveu crachar. Eu estava acompanhando o diálogo da Parvati com a Nioca e o jogo simplesmente crachou. Eu espero que não faça isso novamente, mas é a segunda vez que acontece isso comigo nesse jogo. Uma vez foi lá nos primeiros episódios e agora dessa vez. Obrigado, de novo, por retirar o bolto. É um pouco mais complexo como eu já ouvi, mas... Eu estou a fazer o desafio. De qualquer forma, o que eu posso fazer para você? Beleza, achei um cartucho de dados com detalhes dos experimentos secretos da LDU. Excelente timing na sua parte. Eu trabalhei meus dedos para nubos, mas eu finalmente completei a forma de Bolto 52. Eu darei dizer que vai ser o meu segundo maior desafio depois das reformações. Você está me preocupando de novo. Não tão rápido, que reformas são essas que você mencionou? Eu estou trabalhando em um plano de reorganizar o bolto. Pelo menos, paz e com documentação meticulosa. O que vai acontecer com a gente aqui quando o bolto descobriu o que você está fazendo? Bem, então, meu hope é que nós vamos estarmos no bolto mais mais. Eu estou... Talvez eu estou preocupando muito, mas... Parece que as pessoas aqui conseguem fazer planos para eles um monte de coisa. Quando eles começam a fazer planos para eles mesmos? Uma vez que o MSI se restaura, o povo do Monarch será capaz de fazer mais escolhas. Nós vamos ter todas as marcas e recursos do bolto aqui. Mas, verdadeiro, eu estou me empolgando. Primeiro, eu preciso adicionar o Bolto 52. Com aquele dados que você está mantendo, claro. Aqui está. Eu sabia que tinha algo acontecendo. Essa é exatamente a prova que precisamos. O bolto vai ter que nos reclamar agora. Eu transmito esse dados, junto com o bolto 52, de acordo com o bolto 52. Depois disso, sentiremos e esperamos que o bolto responda. Isso significa que não há mais de transmissão de nós. Você é muito grande. Eu acho que vamos ter que ver se o Graham pode fazer o mesmo. Acredita-me, você tem que fazer o seu trabalho cortado para você lá. Não tinha algo mais? Não, só isso. Beleza, então nós concluímos a primeira parte, que é a parte com o Sanger. Agora nós temos que fazer a parte com o Graham. E vai estar meio longe. Vamos olhar no mapa aqui. É, está um pouquinho longe. Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver. Vale a pena eu ir na ponte explodida. Voltar. Aqui também não é tão ruim não, porque aqui eu poderia seguir reto, mas aqui eu acho que é mais perto. Espero que seja. Beleza, estamos aqui na ponte explodida. Eu acho que os inimigos que estavam aqui, talvez eles respawnem. Eu lembro que eu matei vários inimigos nessa região. Mas eu não sei como é que funciona o esquema de respawn desse jogo. Eu não sei se ele gosta de... Recolocar inimigos em locais onde nós já enfrentamos eles. Opa, tem um canígio ali que eu vou evitar. Ah, brincou comigo. Tudo bem. Então eu vou enfrentar esses canígios aqui. Ó, 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 ó. Eu tenho que chegar perto. Eu tenho que chegar perto desse. E rebenta com ele. Espera aí. Já foi todos. Nice. Foi até rápido. Eu ter setado tanto a Nioca quanto a Parvati para agirem de forma agressiva foi muito bom. Beleza, aqui eu lembro de ter eliminado todos os inimigos mesmo. Ou pelo menos grande parte deles, né? E agora nós vamos para... Amber Heights. Já deixei recarregada aqui a munição. Opa, tem um acampamento aqui. Será que tem alguém? Tem um acampamentozinho legal aqui. Com carne de rapididão. Parece que filhote. Que sacanagem. O que mais que tem aqui? Peça de armadura. Munição. Esses capacetes aqui que eu não sei se eles são tão bons. Eu volto a fazer... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, tipo... Eu vou pegar esses capacetes, essas coisas assim que eu não sei que são tão boas. E se elas não forem, eu desmonto ou vendo. Um dos dois. Geralmente desmontar é bom que eu ganho peça de armadura. Mas vamos lá. Vamos entrar nas colinas. Eu espero que a região seja tranquila, não seja igual àquela cidade que a gente foi abandonada no último, penúltimo episódio. Que basicamente tudo era saqueado lá e a gente só se ferrou. Quem são os iconoclastas? Sem problemas? E quanto aos rapididões ou saqueadores? Oh, esses são apenas hortos. Nós lidamos com eles quando eles vêm. Você é bem-vindo de ficar conosco, por tanto que você possa ganhar seu dinheiro. Uma grande família feliz, hein? Essa é uma boa maneira de pensar sobre isso. Graham seria nosso pai. Eu acho que Zorah pode ser uma boa mãe se os dois puderiam parar de conversar. Você pode pensar de esses dois como nossos líderes, mas eles são mais como exemplos. Nós todos deveríamos ser mais como eles. Eu falo do Graham. Porém, ele é nosso fundador. Graham nos ensinou sobre filosofismo. Through ele, nós chegamos para a verdade. Eu estou feliz que você está perguntando, por exemplo. Eu espero que você consiga ficar. Onde posso encontrar eles? O lugar do Graham está no grande edifício, direto de trás. Zorah está às vezes lá conversando com ele, mas geralmente ela está na clínica de triagem próximo à porta. Beleza. Por que você está aqui e não em Angra Estelar? Oh, o Graham se sentiu aqui há muito tempo atrás. Puxa, eu gostaria de ter um panfleto para lhe dar. É tudo lá. Eu não estava aqui naquela época, mas eles dizem que muitos dos caras de MSI corporais morreram aqui. Ele chama isso uma metáfora espiritual, algo sobre o crescimento dos esforços. Falha das horas. Ela, bem, ela já está conosco desde o início. Eu acho que ela era a nossa caixa de cabelo naquela época, mas agora ela é mais como a nossa comandora. Ela vai e encontra pessoas na criação e elas virem aqui. E ela nos mantém a ser fechadas e o que não. Ela é liável para tirar a cabeça se você se torna, mas então ela vai se torna para você. Beleza, saquei e te vejo por aí, Rose. Obrigado pela introdução. Nós agora vamos... Eu não vou mencionar. Os iconoclastos são pessoas lojais. Traga-os bem, eles vão fazer o mesmo. Coloca-os bem, eles vão abrir o fogo sem uma segunda ideia. Todo mundo aqui parece que se torna. É só eu? Isso não é certo. Quanto bons pessoas vamos perder por uma missão? Beleza, eu já ia falar que nós vamos agora falar direto. Com o Graham. Beleza. Se você está procurando um caminho para caminhar, você encontrou um. Se você está procurando um professor, eu sou um. Bem-vindo aos iconoclastos. O que você ensina? O que você está procurando? O que eu estou procurando? O que eu estou procurando? O que você está procurando? O que você está procurando? O que você está procurando? Nós não temos a necessidade para o fim das regras e rádio de uma estrutura corporativa. Nós parecem que brilhamos por fim do fim das regras e rádio de medicina. Sim, bem, assim é a vida. Nos descendentes gostam de saúde e luxúria, mas a nossa geração é a base na qual o futuro é construído. Agora, por que você veio? É igual eu falei, eu vou tentar dar uma convencida aqui, vamos ver. Por aqui eu ouço a palavra eterno com bastante frequência, o que é isso? Até a OIC? Os membros dela também são divinos? O que você quer dizer com despertar? O que você quer dizer, o ponto de no retorno, quando a sua mente fulle opens para o eterno verdadeiro verdadeiro. Cada filosofista experienceses it along the path to enlightenment. For many, it is the first brush with the cold of death, when they realize that all of their lives have boiled down into the single truth of that moment. Mine was witnessing my friend and colleague transform into the very evil we sought to combat. Now, he runs MSI, just like the overlords before him. I suppose that's one way to look at it. Another is that misfortune often brings opportunity. I found my path through the tragedies of my past. Você acredita num criador? Não no sentido de uma única entidade. Fasciando o universo como um fachador que faz uma fluta. O universo veio a ser, por tempo, organicamente, naturalmente e sem propósito. Nesse sentido, eu acho que você poderia dizer que, no interesse de encontrar seu propósito, o universo mesmo criou todas as coisas vivas. Certo, mas o que começou isso tudo? Questions like these are distractions. It doesn't matter whether an entity sparked the universe or not. Only by pursuing the eternal truth will we find these and other answers. Deixa pra lá. Tudo bem. E fala dos iconoclastas. The iconoclasts are free folk. We live under our rules, motivated by our own beliefs. All petals on the same flower of enlightenment. Meanwhile, the board strangles the will of its workers. It is the penultimate exercise of a poisoned society where people are enslaved by a corporate ladder. We seek to replace their way of life with ours. Philosophism is the key to unlocking their shackles. Mas seria perigoso deixar a anarquia correr solta. Isso não é anarquia. Sociedade requer estrutura, capitão. É só que a estrutura do board está matando a coluna. O nosso não. Quando você veio? Eram, precisa que você pare de usar o pico do diabo. Stop. Não. Spreading a verdade é a única forma de combater a campanha de pobreza de propaganda contra o seu povo. Não vou falar isso. Você acha mesmo que o conselho vai deixar os cidadãos deles ouvirem sua doutrinação? Você está transmitindo só numa frequência de rádio. E pouquíssima gente consegue receber. Uh, excuse me. I'm from Edgewater on Terra 2. If you'll pardon my saying, nobody I know has ever heard of you. All the more reason to double down on our efforts. Graham, we should be focusing on survival anyway. Food, ammo, and medicine. Maybe now is the time to pivot. Pivot, huh? If radio isn't working, we might try another way. It seems the captain's timing is more than just serendipitous. It must be fate. I've had my sights on an old printing press for some time. The board uses magazines and advertisements to subtly focus the colony's attention. We will use their tricks against them. Wait, that's not what I meant. Help me clear out and repair the press and I will have no need for that rust bucket of a radio tower. That's not what I meant. I can't be extremely aggressive. It's just for me. Okay, let's go. Wonderful. I requisitioned rollers for it a while ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which, where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Oh, forget it. Huxley is still recovering. She won't be up for a run for a while yet. It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. Ae, 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 me fornece pra vocês. One of our sympathizers. A woman named Carlotta periodically buys goods on our behalf from Stellar Bay's store. Stellar Bay has caught on, but they remain friendly. Though the goods now come at a considerable markup. So, you're her mysterious savior. She sings your prazos. That girl and her songs, too eager to learn, so bright-eyed, so... tone deaf. Cadê o fornecedor? Tudo bem, eu volto. Eu espero que eu não tenha que contar isso, mas se há dinheiro extra, você gostaria de comprar, eu não sei, comida e medicina? Graham, se você me precisar, eu vou estar em triagem. Vou pegar os rolos da impressora de Carlota, que está em qual região do mapa. Beleza, está lá na frente. É melhor eu ir a pé mesmo, não tem lugar nenhum que eu possa teleportar para ir para lá, então vou a pé mesmo. E aí no próximo vídeo nós iremos fazer essa missão. Vamos ver se finalmente conseguimos concluir a missão principal, que é a Rádio Monarca. Depois disso a gente pode dar uma olhada em outras missões aqui, caso tenha alguma missão aqui. Mas eu acho que nem tem direito mais missões secundárias aqui. Só essa missão aqui das pessoas secretas. Essa é a única missão que falta... Não, mentira. Tem essa... Ah, nem sei mais o que tem que fazer. Que droga. Tudo bem. Tem algumas missões aqui que eu vou fazer depois de terminar a missão principal, mas somente depois, beleza? Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilharem com seus amigos e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, porque ajuda bastante. Clica no sininho aqui embaixo ao lado do botão de inscrever-se para receber notificações do canal, beleza? Fico muito feliz de vocês receberem as notificações de vídeos novos do canal. Galera, é só isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu e... Fui! Tchau, tchau.